O nosso canal de vendas hoje está aqui no Supermercados Lima, falando de mais esta grande novidade ao consumidor que sabe que aqui sempre tem as grandes vantagens e as grandes novidades. Agora o Supermercados Lima oferece o estacionamento próprio e com o manobrista. Mais uma grande novidade, Luiz? Pois é, Afonso, isso aí é um sonho realizado, realmente alcançado. De muitos anos a gente queria trazer esse conforto para o cliente. E finalmente com o diferencial agora que temos o manobrista, para que o cliente possa fazer suas compras com tranquilidade. Ele chega, ele pode parar o carro aqui logo na entrada. O manobrista, que é o Claudio Oney, que trabalha conosco há muitos anos aqui, pessoas de extrema confiança e responsabilidade, um excelente motorista por sinal, e é que realmente faz toda essa manobra, que fica coordenando o estacionamento para nós aqui. A aceitação do estacionamento e aprovação é de 100%, graças a Deus. A gente está muito feliz, muito contente. Você vê isso aí realmente no contentamento dos clientes em si. Nós fizemos questão de uma única sexta-feira, nós medimos aqui a quantidade de veículos. Foi uma quantidade considerável, foram 118 veículos aproximadamente que pararam aqui só numa sexta-feira. Então a gente vê que realmente o estacionamento, apesar de não grande, ou seja, um estacionamento modesto, mas que realmente tem um fluxo de veículo muito bom e que realmente cabe bastante carro aqui dentro. O cliente vem, para o seu carro aqui com toda a tranquilidade do mundo aqui e não paga nada. Fez suas compras, vem, pega o seu carro aqui, vai tranquilamente. Não tem trabalho nenhum, dor de cabeça nenhuma. É um sossego, a verdade é essa. Algum horário específico para estacionamento, Luizinho, enfim, do manobrista? Exatamente, bem lembrado isso também. O manobrista está sempre disponível das 9 às 18 horas aqui. Às vezes se estende um pouco mais e tira uma hora para o almoço, normalmente, do meio-dia a uma ou da uma, as duas. Enfim, mas a partir das 9 horas até as 18 horas realmente tem o serviço de manobrista. Mas o estacionamento já abre às 8 horas e fica até as 7 horas aberto. Maravilha! E o supermercado Oslimo agora, parceiro também do nosso canal de vendas. Breve estaremos trazendo mais novidades, mais vantagens, falando aí do festival de prêmios. Enfim, falando desse parceiro do dia a dia, que é o Supermercados Lima. Obrigado, Afonso. Obrigado a todo mundo. Obrigado aos clientes, aqueles que não conhecem o Supermercado Lima ou têm a vontade de vir conhecer. É uma excelente oportunidade. E não só depois de outra oportunidade, vamos falar também sobre o festival de prêmios. Já iniciou e está bacana. Vale a pena conferir. Supermercados Lima. Aqui é barato todo dia. Conosco no nosso canal de vendas. Comosco 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 no nosso canal de vendas.